Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E o clima natalino já chegou aqui no Julia Labs. Por mais que sim, gente, estamos em outubro. Mas eu sou o tipo de pessoa, meu povo, que gosta de comemorar o Natal durante 3 meses do ano. E às vezes até a gente junta um quarto mês e comemora em janeiro também. Aqui no Julia Labs a gente tá começando o Natal um pouquinho mais cedo, porque na verdade a gente tá começando alguns preparativos para o nosso evento de Natal, que é o Julia Labs PCB Challenge 2021. Sim, teremos Julia Labs PCB Challenge este ano também. Será a nossa segunda temporada. E a segunda temporada tá cheia de surpresinhas, mimos para os participantes. O negócio tá realmente muito bacanudo. E se tu não sabe o que é o Julia Labs PCB Challenge, é um evento onde eu convido vocês a desenvolverem placas de circuito impresso com o tema natalino, as quais depois passarão por um julgamento, sim. O importante nessa vida é conseguir julgar o trabalho dos outros. E a tarefa de julgar estes trabalhos será minha. E eu vou eleger um vencedor no final deste evento, que vai receber muitos mimos, muitos prêmios. Mas o prêmio não vai só para o vencedor. Os participantes também ganham muito conhecimento. E alguns mimos também. E como parte do preparativo do Julia Labs PCB Challenge, eu estou desenvolvendo um badzinho natalino, que vai servir como exemplo para os nossos participantes. E eu quero mostrar para vocês como que tá ficando o bad natalino. Inclusive, gente, deixa eu pegar aqui, porque ano passado eu também construí um bad natalino. E eu recebi essa plaquinha hoje. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu ainda não montei. Não se preocupem também, vai ter um vídeo aqui montando, mostrando para vocês como que ela ficou. Mas olha só, gente. Esse daqui foi o bad natalino que eu desenvolvi no ano passado, junto com vocês. Olha só. E sim, eu desenhei essa placa no ano passado, e só agora que eu mandei fabricar, né? Mas também não ia utilizar ela em fevereiro, né? Então eu acabei desenvolvendo a minha plaquinha meio tarde no ano passado. Eu gosto muito do Grinch. Eu acho ele um ótimo ícone natalino. E eu decidi fazer a minha placa, né? O meu bad, como a carinha do Grinch. E essa partezinha aqui, ó, que tá meio marronzinha, isso daqui tá só na fibra, porque a gente vai colocar alguns LEDs aqui atrás, ó, que vão iluminar essa parte, porque ela tem um... Ela tem um efeito meio translúcido, que vai fazer com que o brilho do LED passe para frente, pelo menos em teoria, pelo menos foi isso que eu vi que aconteceria, né? Com base em alguns projetos que eu peguei como inspiração. Então, tanto os olhinhos do Grinch, quanto essa partezinha aqui do gorro, elas vão brilhar. E eu posso escolher, inclusive, a cor dos LEDs que vão nessas partes aqui. Mas como eu ainda não vou ter essa plaquinha, de fato, eu não sei se ela vai funcionar. Mas só por receber ela e ter o design dela aqui nas minhas mãos, eu já sei que esse projeto tá muito bacaninha. Mesmo se ele não funcionar, gente, a gente faz uma gabiá, a gente vai dar um jeito de ver esse Grinch aqui brilhar. Pode deixar comigo. E o design deste ano, eu decidi fazer um pouquinho mais simples, mas eu decidi utilizar essa mesma tecnicazinha para deixar áreas da placa translúcida, porque, diferente do ano passado, que eu só desenvolvi o meu bad também, porque eu fiquei com inveja das pessoas que estavam participando do Julia Labs Specific Challenge. Este ano eu estou construindo uma plaquinha que ela vai ser exemplo, ela vai ser modelo dos participantes. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse daqui é o circuito eletrônico. Tá bem simplesinho mesmo. É uma bateria, resistor e uma série de LEDs. O negócio realmente não tem muito mistério para que pessoas que tenham só um conhecimento muito básico em circuitos eletrônicos consigam desenvolver também seu próprio bad. E aqui está o design, o qual não está 100% finalizado, mas já dá para compartilhar bastante coisa com vocês. Deixa eu botar aqui no 3D. Olha só. Agora sim. Esse daqui vai ser o bad desse ano. E esse, dessa vez, eu pretendo mandar fabricar agora, no finalzinho de outubro e início de novembro, para que em dezembro, de fato, eu tenha esse badzinho aqui em mãos. E vocês estão vendo que ele tem um design mais simples, mais minimalista, e foi realmente uma escolha que eu fiz para mostrar como exemplo para vocês de que dá para fazer um negócio bem bonitinho e bem legal mesmo com poucos conhecimentos, mesmo sendo iniciante. E as técnicas são as mesmas ali da plaquinha do Grinch, onde eu tenho uma área da placa que é um pouco translúcida, e eu coloco os LEDs ali atrás. Deixa eu dar um zoomzinho aqui nos LEDs. Nessa visualização aqui, os LEDs acabam ficando para cima, mas o que eu vou fazer é montar esses mesmos LEDs aqui deitados na placa, para que realmente ele fique em contato com essa parte da fibra e ilumine essa parte da placa. E eu acho que também está faltando, talvez, um furinho aqui, né? Para a gente poder pendurar isso daqui na árvore de Natal. E tem uma coisinha que está me incomodando um pouco nesse projeto, que é esse conector de bateria aqui. E eu quero fazer essa modificação junto com vocês no dia de hoje. Porque esse conector de bateria aqui, eu tinha alguns desse modelo aqui no meu pequeno estoque, mas eu vi que eu não tenho tantas unidades assim, a ponto de conseguir montar todos esses bedzinhos, que eu quero pedir uma quantidade bem legal de beds para poder presentear vocês nesse Natal. Então eu quero fazer a troca desse componente aqui, e eu quero já aproveitar para compartilhar isso com vocês. Eu sei que muita gente tem muita dúvida em como selecionar seus componentes eletrônicos, como encontrar os componentes eletrônicos, como que eu vou saber qual é o componente eletrônico que vai grudar no meu negócio aqui. Então eu quero fazer essa troca de componentes eletrônicos junto com vocês, pode ser? Bora lá então. Aqui eu tenho o nosso esquemático, o qual eu já tinha aqui a nossa bateria aqui, inclusive eu esqueci de nomeá-la, né? Pronto, agora sim. Eu já tinha essa bateria aqui, eu peguei essa bateria aqui na biblioteca de componentes e selecionei ela aqui, mas eu não estou satisfeita com ela, por isso eu vou pesquisar um outro modelo, um outro conector de bateria. E partir assim do zero, só com vontade de colocar um outro conector, fica muito difícil, né? Então às vezes a gente precisa já ter observado alguns projetos para conseguir pegar alguma referência e saber alguma coisa para a gente começar a pesquisar esse componente eletrônico. No meu caso aqui, eu não sei qual é exatamente o conector que eu quero utilizar ainda, mas, né, que eu quero utilizar para substituir esse que eu tenho, mas eu sei o tamanho da minha pilha, eu sei o tamanho da pilhazinha que eu quero colocar, que ela é do tamanho 2025, se eu não me engano. É aquela pilhazinha de relógio, sabe? E o nome dessa pilha é CR2025. Então eu já tenho essa pista. E para mim começar a filtrar os componentes eletrônicos que eu quero, eu tenho duas formas de começar essas pesquisas. A que eu prefiro é primeiro identificar exatamente qual é esse componente eletrônico, saber se eu tenho disponibilidade para comprar ele, se ele realmente é acessível, e depois inserir no meu projeto. Eu acho que é um caminho muito mais seguro do que eu vir aqui no meu software de desenvolvimento, começar a pesquisar componentes que eu acho muito legais, e depois ver que eu não vou conseguir inserir eles na placa, ou ver às vezes que tem um similar, que é mais barato, e que eu acabei não inserindo no meu projeto. E daí depois eu vou ter que acabar fazendo algum tipo de modificação, né? E é por isso que eu utilizo a Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com o maior e melhor portfólio de fabricantes no seu arsenal. Então, por aqui eu posso fazer a pesquisa dos componentes eletrônicos que eu desejo inserir nos meus projetos e começar a verificar os modelos desses componentes eletrônicos, ter acesso ao datasheet, ter acesso ao Part Number, saber quem é o fabricante, poder fazer comparação de preço entre diversos fabricantes, inclusive eu consigo até baixar o e-cad desse componente eletrônico, caso eu não tenha ele disponível no meu software de desenvolvimento de placa de circuito impresso. Eu até mostrei como vocês podem fazer isso num vídeo que eu fiz ali, acho que foi no mês passado. Dá uma pesquisadinha ali, que eu mostrei certinho como que tu pode linkar aqui essa aplicação que a Mouser tem com o teu software de desenvolvimento de circuitos. Além disso, depois, quando tu finalizar o teu projeto, vai ser muito mais fácil fazer a compra desses componentes eletrônicos porque tu vai conseguir unificar essa compra em um só lugar. Tu não vai precisar ficar caçando componente eletrônico pela internet, que é um saco, né? Tu faz um monte de carrinho em um monte de lojas? Não, unifica todo o teu carrinho aqui na Mouser que é muito mais fácil. Gente, então eu vou começar aqui procurando por Battery Holder, pra mim conseguir começar a filtrar alguma coisa e começar a ver alguns modelos. No caso, Battery Holder foi uma palavra muito genérica, ele me deu diversas opções por aqui pra fazer um filtro de pesquisa. Eu vou colocar assim, é Coin Battery Holder, porque eu não quero só um Battery Holder, eu quero pra pilha de moeda. Ah, agora sim, ó. A Mouser já me disponibiliza alguns filtros de pesquisa que são muito bons aqui, então, por exemplo, ele já identificou que ele tem aqui um arsenal de produtos apenas em CoinCell Battery Holder, ou então Battery Contacts, ou então CoinCell Battery. Eu não tô procurando baterias, eu não quero comprar baterias agora, eu quero realmente comprar os Holders. E aqui embaixo eu já tenho algumas opções que ele já trouxe pra mim. Inclusive, essa opção aqui parece muito boa. Muito boa mesmo, olha só. E percebam como é fácil tu conseguir encontrar as informações dos componentes eletrônicos que tu precisa dessa forma. Aqui, ó, eu tenho o Part Number dos componentes eletrônicos, aqui eu tenho quem é o fabricante desse componente eletrônico, e aqui eu já tenho uma descrição. Então, eu começo a observar os meus componentes eletrônicos, já posso ir filtrando o que eu quero, o que eu não quero, e aqui eu também já tenho acesso ao datasheet desse componente eletrônico pra ver mais informações sobre esse componente, pra saber se realmente ele está condizente ao meu projeto. E eu já gostei aqui bastante desse modelinho aqui, ele é um modelo bem comum, e ele já tem aqui, ó, um tamanho 20-25, que é o que eu preciso pro meu projeto, mas eu vou dar uma olhadinha se eu tenho mais algum modelo aqui que possa ser interessante também. Ó, esse modelo aqui também é bem bacana, talvez ele seja muito parecido com esse aqui de cima, inclusive da mesma fabricante, deve ter alguma pequena modificação. Ah, esse aqui também é bem bacana, eu já vi um projeto que utilizava exatamente esse componente aqui. Vocês estão vendo que aqui ele está marcando como CR2032, mas esse 32 é só da espessura da bateria, é aquelas baterias que tem o mesmo tamanho ali, de 20, mas ela é um pouquinho mais grossinha, e não tem problema, mesmo ela sendo um pouquinho mais grossinha, e esse conector sendo pra uma bateria mais grossinha, ele cabe também na mais fina. Eu vou até dar uma olhada nesse daqui, deixa eu dar uma olhadinha no datasheet. É, eu acho que é exatamente isso que eu preciso. Olha só, ele tem aqui um tamanho bem legal, ele é um componente SMD, então isso ajuda bastante a inserir no meu projeto, eu não quero que esse projeto tenha diversos furos, não é pra ser um bed todo perfurado, e com pontos de solda pra todo lado, então eu acho que esse aqui é o componente que eu estava precisando. É isso mesmo. E entrando aqui, ó, no componente eletrônico, eu posso já fazer o download do E-CAD Model, caso o software que eu estou utilizando pra desenvolver a minha placa de circuito impresso não tenha esse modelo, né, não tenha o padzinho correto pro componente eletrônico que eu vou utilizar. Isso aqui é muito bom, é uma mão na roda, quando a gente quer inserir na placa um componente novo, mas a gente não está encontrando a biblioteca dele em nenhum lugar. A Mouser disponibiliza esse modelo gratuitamente, a maior parte dos modelos, inclusive, já vem até com o 3D. Eu vou procurar aqui por esse nome dentro do meu software de desenvolvimento de circuitos pra ver se eu encontro ele aqui. Eu acho que ele vai encontrar aqui, ó, ele encontrou. É essa daqui que eu preciso. Vamos lá, vamos colocar um PLACE. agora eu vou substituir, né, vou trocar essa bateria que eu tinha aqui por essa nova bateria. Vamos deletar aqui do meu circuito. Eu ainda estou aprendendo a utilizar esse software, gente. E antes eu utilizava um outro software pra desenvolver as placas, né, mas estou começando a explorar esse daqui, que é o Out to Design, e daí eu ainda estou meio perdida aqui, eu não sei onde é que eu faço pra rotacionar o componente eletrônico. Eu sei que tem um shotcut bem facinho de fazer isso. Perfeito, aqui, era o espaço. Pronto, consegui. Grudou já? Ah, perfeito. Ok, vamos vir aqui, eu acho que eu preciso agora fazer uma atualização, né, pedir pra ele atualizar. Vamos salvar o esquemático, CTRL S, deixa eu ver onde é que eu venho aqui pra fazer a atualização desse componente. Aqui, ó, em Design, eu tenho Update. Vamos fazer o Update. Vamos criar automaticamente. Ok. Esse aqui é o Change. Pronto, agora sim! Tá aqui a minha nova bateria. Ótimo. Posso posicionar ela aqui. Vamos colocar ela mais ou menos aqui. E vamos pegar aqui em Propriedades. Aqui encontrei as propriedades do componente. Eu preciso deixar ele meio de ladinho aqui, gente, senão não vai caber direitinho nessa placa, né? Ele vai acabar batendo um pouquinho aqui. Então, eu vou deixar em 130 de ladinho? Não. Deixar menos 30. Deu 240. Assim. Agora sim tá perfeito. Pronto. Agora sim nós temos o nosso componente eletrônico na placa. E agora a gente consegue observar ele aqui. E fim. Modificamos esse componente eletrônico. Essa plaquinha de circuito impresso, ela não tá 100% pronta, né? Acredito que vocês observaram que ainda faltam alguns detalhes. Falta assinar a placa, né? A gente precisa colocar nosso símbolozinho ali, escrever o nosso nomezinho pra demonstrar que fizemos esta placa em conjunto. Mas as modificações dessa placa, né? A finalização de construção das trilhas, a assinatura dessa placa, a gente vai fazer em conjunto. Depois na Twitch. Então se tu quiser acompanhar o desenvolvimento dessa placa de circuito impresso, verificar aqui e contribuir pra esse projeto ficar ainda melhor. Esse é um bedzinho muito especial. Esse é um projeto muito especial que a gente vai utilizar neste Natal. E eu tô bem feliz assim com o resultado. Acho que ela tá ficando super fofinha. E acho que conseguimos chegar juntos, né? Até agora em um design bem minimalista, bem bonitinho. Tô bem ansiosa pra ver essa plaquinha funcionando. Quero mandar ela ser fabricada ainda na metade de novembro pra que no Natal ela de fato esteja junto com a gente e quem sabe até na casa de vocês. Eu quero presentear vocês com essas plaquinhas aqui. Beleza? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Espero que vocês tenham gostado também da diquinha que eu dei pra vocês hoje pra que vocês possam trocar os componentes eletrônicos ou encontrar bons componentes eletrônicos pra desenvolver os projetos de vocês. E é isso aí. A gente continua conversando sobre esse assunto aqui nos comentários caso tu tenha alguma dúvida ou queira contribuir de alguma forma com esse projeto também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!